Violência em Caratinga, uma câmera de segurança flagrou o bate-boca entre um homem de 53 anos, supostamente desorientado, e um adolescente de 15. O jovem atinge a cabeça do homem com uma pedra. A cena é forte. E o repórter Miguel Brás completa as informações pra gente ao vivo sobre esse caso de Caratinga. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite pra você e para todos que estão conosco pelo MG Record. Olha só, este episódio aconteceu em uma das ruas mais conhecidas em Caratinga, a professor Olinto, mais precisamente na altura do bairro Nossa Senhora Aparecida. O ato infracional foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o menor e o homem aparentemente discutindo. O adolescente vai até a calçada, pega uma pedra, se dirige até o homem. Momento que o homem abaixa, parece pegar alguma coisa no chão. Ele acaba sendo atingido com uma pedrada na cabeça. O homem cai, o adolescente volta à calçada, pega algo e deixa o local. A polícia militar foi acionada. O SAMU também compareceu ao local e encaminhou o homem ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga. A informação é de que ele permanece em observação e não corre risco de morrer. A polícia militar começou os trabalhos e conseguiu levantar a informação de que a motivação para o ato infracional semelhante à agressão seria porque o homem esteve em um estabelecimento comercial, começou a ofender os proprietários e o adolescente teria presenciado toda a ação. Com isso, o menor pediu para que ele parasse, momento que o homem teria gritado com ele. Então, essa teria sido a motivação para o ato infracional. O rapaz confessou e foi encaminhado à delegacia, acompanhado de um representante legal. Saulo. Saulo. Saulo.